Os números da sucessão tal, 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 são diretamente proporcionais aos números da sucessão tal, tal, tal. O valor de x mais y ao quadrado é... Então, aqui, família, é um probleminha? É uma questão sobre grandezas diretamente proporcionais. É uma questão sobre grandezas diretamente proporcionais. E para resolver esse tipo de questão, técnica R, qual é o bizu? Qual é a forma correta? Vamos lá, para resolver esse tipo de questão, o aluno tem que saber o conceito. É uma questão que envolve definição. E sempre cai uma dessa na PMMG. Sempre cai uma questão dessa na prova da PMMG. Então, aqui é uma questão conceitual. O aluno tem que saber a definição. Quando é que duas grandezas são diretamente proporcionais? Quando a razão entre os termos correspondentes é igual. Então, quando há razão entre os termos, elas são iguais. Então, 8, termos correspondentes. Na primeira aqui, o primeiro aqui é o 8. E o primeiro aqui é o 2. Então, vai ficar 8 sobre 2. Razão é uma divisão. Tem que ser igual a x sobre menos 3. Segundo sobre o segundo. Que tem que ser igual ao terceiro sobre o terceiro. Ou seja, y sobre 5. Só isso. Grandezas diretamente proporcionais. As razões são iguais. Para ser diretamente proporcional, as razões obrigatoriamente são iguais. Então, aí ficou fácil. O que eu vou fazer agora aqui? Eu vou igualar. É uma igualdade. Então, eu posso fazer isso daqui. Eu posso quebrar isso daqui. O que eu vou fazer para achar o x e o y? Eu vou igualar a primeira razão à segunda. E depois, eu vou igualar a primeira razão à terceira. Então, vamos lá. Primeira coisa. Eu vou igualar a primeira à segunda. Fazendo isso, eu vou encontrar o valor de x. Então, vamos lá. 8 divididos por 2. Vai dar quanto? 4. Então, vai ficar 4 é igual a x sobre menos 3. Menos 3 está dividindo. Vai passar para o outro lado o quê? Multiplicando. Então, vai ficar x igual a quanto? A menos 12. Então, eu já sei o valor do x. Agora, o que eu faço? Eu vou igualar a primeira à terceira. Eu vou igualar a primeira razão à terceira. Para quê? Para encontrar o valor do y. Então, vai ficar 8 divididos por 2. É igual a y sobre 5. Só que 8 sobre 2 é igual a 4, né? Isso é igual a y sobre 5. O 5 está dividindo. Vai passar para o outro lado multiplicando. Então, y vai ser igual a 20. É legal? Y vai ser igual a 20. Achei o x e achei o y. Agora, eu vou encontrar a resposta. Ele está querendo saber o valor de x mais y ao quadrado. x mais y ao quadrado. Então, vai ficar aqui. Menos 12 mais 20 ao quadrado. Pergunto. Vamos lá. Quero a participação de vocês. Vamos lá. Pergunto. Quanto dá menos 12 com mais 20? Vamos lá. Quanto dá menos 12 com mais 20? Quanto é que dá essa continha aí? Dentro do parênteses. Menos 12 com mais 20. Pô, Marcão. Menos 12 com mais 20. Isso aí vai dar 8. Então, vai ficar 8 ao quadrado. Quanto é que dá 8 ao quadrado? 64. Olhando ali as opções. Qual é o gabarito? Letra A. Marca o V da vitória. E vai ser feliz. Beleza?